E olá pessoal, que hoje é o Cranco de volta com Scala de A a Z, depois de muitos meses sem vídeos dessa série, a gente tá de volta. Esse vídeo vai ser bem simples, é mais pra voltar no ritmo de gravar os vídeos pro canal, mas mesmo assim é um assunto interessante. Então eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, como vocês podem imaginar e que vocês já estão vendo na tela, do ScalaDoc. Falando de algumas funções, de algumas coisas que ele oferece, alguns recursos que ele oferece que talvez vocês não conheçam. E a primeira delas é a documentação de Package Objects, que é um recurso que o Scala tem onde a gente pode guardar funções variáveis, constantes e etc. Que não tem muito lugar certo pra ficar. E documentações também mesmo, documentação de um pacote inteiro. Então, quando a gente tá no escalador, a primeira coisa que a gente vê é esse root package, mas se a gente descer aqui na lista de elementos e clicar em qualquer pacote aqui no título do pacote, a gente vai ter uma documentação daquele pacote. No caso aqui eu escolhi uma que não tem muita coisa. Vamos subir um pouco, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar a raiz do Collection, deveria ter um pouquinho mais aí. O pacote Collection, por exemplo, e tem link aqui em cima também, em qualquer lugar do nome, mas o pacote Collection, por exemplo, ele tem um sumário de como funciona a page de coleções do Scala, um ponto de partida pra estudar, por exemplo. E aí já é legal que a gente, qualquer pacote aqui, que existe aqui, a gente pode clicar no nome e descobrir se tem alguma documentação. Nem tudo tem documentação decente ainda, mas eles estão trabalhando nisso. E que mais? Outra coisa interessante, que talvez no começo seja estranho, depois que a gente se acostuma, é bem legal, é essa letra aqui em cima. Então vocês devem estar vendo um P aí na tela do lado do Collection, e P significa package, pacote mesmo. Então a gente tá na documentação de um pacote. Se a gente abrir qualquer classe aqui, por exemplo, vamos pegar aleatoriamente um iterator. Essa letra aqui vai aparecer agora é diferente. Vai aparecer um T, porque o iterator é uma trait. E vocês podem ver que tem uma abinha aqui no canto embaixo. E se eu clicar nisso, ele muda pra O, a letra. Agora eu tô no objeto, iterator, e a documentação dele aqui embaixo. Eu continuo tendo uma abinha ali em cima. Não sei se meu mouse tá aparecendo, mas acho que dá pra acompanhar a ideia. E é isso. Em vez do T, vamos voltar aqui pro trait, se isso for uma classe, vai aparecer um C. Outra coisa que vocês podem notar também é que na lista de elementos aqui na esquerda, ele tem o O também, e ele tem o C, e ele tem o T quando for um trait. Então ao invés de eu entrar no elemento, por exemplo, vou deixar o genset aqui em cima, por exemplo. Ao invés de eu clicar no genset e depois clicar no O lá em cima, ao lado do nome da classe, eu posso vir aqui e clicar direto no O, e ele já abre direto o objeto pra gente. Então essa é uma forma de navegar entre os elementos, e quando a gente tem pares de classes e objetos, etc. Funciona bem legal. Um outro recurso muito legal, e esse a maioria das pessoas deve conhecer, mas a gente precisa mencionar porque ele é muito bom, o filtro aqui em cima, né, então eu cliquei aqui em cima na lupinha, no canto superior esquerdo, vocês estão vendo o cursor piscando aí, e qualquer elemento que eu digitar aqui agora, ele filtra na lista embaixo. Então se eu quiser uma list, por exemplo, aparece tudo que tem relacionado à lista, todos os elementos que tem lista no nome, aliás. Nessa linha ainda, eu posso clicar aqui embaixo no Focus, então vocês vão ver que o Focus ganhou o foco, né, aí embaixo. E se eu clicar, por exemplo, no Focus, que tá do lado de Scala Collection Mutable, e aí eu vou ter que repetir a busca, é uma limitação aí do ScalaDoc, e aí agora só aparece elementos dentro do pacote Scala Collection Mutable nesse resultado de busca. Posso clicar no X aqui pra remover. Legal, eu tenho que repetir a última busca pra ele, pra configuração do Focus tá ou não disponível, tá ou não ativada, aliás. Vamos tentar com 7 agora. Com 7 tem bem mais coisa, e aí a gente pode fazer uma coisa diferente, a gente pode colocar um Hide, por exemplo. Então vamos colocar um Hide aqui, e ele esconde aquele pacote inteiro, a gente pode olhar só os outros. Isso aqui é um pouquinho mais óbvio, mas é bastante interessante também. Uma outra coisa bastante interessante que você precisa olhar os detalhes, né, do ScalaDoc pra enxergar, é que praticamente todas as classes, acho que todas as classes, na verdade, vamos clicar no 7 aqui, tem link pro código-fonte. Então se você tem curiosidade de ver como é implementado o código de alguma classe, ou se tem alguma dúvida mesmo de como funciona, ou qual que é a assinatura de um método, sei lá. Você vem aqui na documentação, vocês podem ver aqui embaixo, eu vou marcar aqui que eu acho que meu mouse não vai aparecer, mas vocês podem ver aqui embaixo que tem um source, e aí um set.escala. E se eu clicar nesse set.escala, abro uma aba aqui nova, indo pro GitHub, porque a Scala é open source e tá no GitHub, direto pra aquele cara, set.escala, e aí tem um código-fonte do set aqui. Deixa eu fechar essa aba. E é isso. Ainda aqui nesse lado, lado direito do set, a gente tem três caras bastante legais, que são o linear supertypes, se eu quiser saber quais são os supertipos de um determinado elemento, e linear, porque essa definição aqui tá linearizado, então ele vai desde o primeiro, como o set like que tá aqui, e vai descendo pro clonable, clonable de novo, que é o outro clonable, né, o clonable do Java, aliás, o clonable do Scala Collection Mutable, e aí tem o Scala Clonable, e aí vai que vai pra mais um monte de coisa. E beleza. E vocês podem ver que a lista aqui é bem longa, bem grande, de elementos que foram colocados na hierarquia do set, por exemplo, que é o cara que a gente tá olhando, mas isso aqui depende muito de qual elemento a gente tá olhando. De novo, ele é linearizado, porque ele já pega os conflitos de herança que podem existir, e já coloca numa linha única. É um assunto que a gente vai voltar e vai falar mais pra frente, é um assunto que fica um pouco pendente aí de um dos últimos vídeos que a gente fez ainda nessa série, e a gente vai voltar nisso aí. O non-subclasses é legal também, obviamente, tem todas as subclasses conhecidas, mas também não tem nada muito mágico aqui. E outro cara muito legal, e esse é um pouco mais novo, é o Type Hierarchy, que mostra um gráfico da hierarquia desse tipo. Então, fica bem visual, bem fácil você enxergar a partir do set, por exemplo, quem são os pais dele. Então, tem o iterable, o set, o generic set template, o set like, todos são os pais do set. Com o trait, a gente consegue uma pseudo herança múltipla. E aí é que entra a questão que a gente tava falando agora há pouco também, dos linear super types, logo acima. Porque como eu tenho vários pais indiretos com traits, eu posso ter uma bagunça aí de quem herda de quem, eu posso ter dois caras herdando do mesmo pai. Dá uma certa bagunça, que a gente vai falar depois com calma. E aí já tá linearizado ali em cima. Mas esse gráfico é bem legal pra gente navegar pela hierarquia de tipos do escala, ele é bem interessante. Similar a... Vamos abrir, quem que a gente pode abrir? Vamos manter no set... Vamos mudar o set. Similar ao filtro que a gente tem aqui em cima, à esquerda, a gente tem um filtro dentro da classe aqui também. Então se eu fizer um filtrar por filter, sei lá, a gente vai pegar todos os métodos embaixo que tem a ver com a palavra filter. Então tem filter, with filter, os group by, que é um tipo de filtro também. With filter, 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 filter collect, que é outro tipo de filter. Então ele limita os elementos de uma determinada classe, os membros de uma determinada classe, trait, objetos, eu acho que for, pra gente poder consultar aí de forma mais facilitada. Por último, pra encerrar esse vídeo, um outro recurso muito, muito, muito legal mesmo, que eu não conhecia. Eu descobri vendo um vídeo do GQual sobre o ScalaDoc, e na verdade foi esse vídeo do GQual que me inspirou a fazer esse vídeo que eu tô fazendo agora. Eu vou deixar linkado o vídeo dele aí na descrição do vídeo, quem tiver curiosidade de ver, embora seja em inglês. É um recurso que eu posso vir aqui em cima, por exemplo. Vamos tirar isso aqui. Eu posso, sei lá, escrever um reverse. Vou usar o mesmo exemplo que ele usou, né, um reverse. E colocar aqui, clicar no R aqui. E aí, o que acontece é que ele lista tudo que tem a ver com o reverse aqui do lado. Na verdade, ele mostra tudo com R dos elementos abaixo. Eu confundi aqui um pouquinho as bolas, mas vamos lá. Vamos manter a lista. Opa! Vamos manter a lista. Esse aqui é um pouquinho confuso de entender no primeiro momento, mas tudo bem, vamos lá. Um R. E aí ele tem várias coisas que tem com R. Vários elementos que tem com R em todo o ScalaDoc. Mas o interessante disso aqui é que ele tá olhando todos os elementos, então ele não tá filtrando simplesmente pelo nome da classe, da trait ou do objeto. Ele tá procurando realmente, se eu usar um Ctrl F aqui, reverse... Opa! Se eu escrever direito ajuda. Reverse, reverse, blá, 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 blá. E vamos achar os métodos aqui embaixo. Então tem reverse, reverse, combiner, reverse, escambal. Um monte de reverse diferente aqui com as assinaturas malucas. Na verdade eu fiquei um pouco confuso agora, pra ser sincero, do funcionamento dele em relação ao que eu tiver escrito aqui em cima. Vamos fazer um teste. Ele deu 14, dá pra ver aqui em cima no resultado, 14 elementos encontrados com a palavra reserve, sendo que eu tinha escrito list aqui. Vamos clicar no R sem escrever nada agora. E vamos procurar aqui de novo. Ele deu os mesmos 14. Então eu acho que essa letra aqui não vai ter nada a ver com o que a gente escrever. Então beleza. É basicamente um índex, então, de todos os elementos, de todas as classes do ScalaDoc, similares àquilo de alguma forma. E ele mostra pra gente o que ele tá vendo aqui. Ele mostra pra gente o que tem com aquela palavra de qualquer método, qualquer classe, qualquer variável, etc, etc. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo pra voltar a gravar, pra tentar voltar aí no ritmo de gravar os vídeos pra vocês. E eu pretendo continuar, voltar a série ScalaDaz com mais seriedade, embora não dá pra prometer a frequência ainda. E também voltar com os vídeos de desenvolvimento de Minecraft, Play Framework. Todos os vídeos, na verdade. Mas vamos aos poucos. Se tem alguma coisa específica que vocês querem ver, que vocês achem que é interessante voltar logo, posta aí nos comentários que com certeza vai ganhar alguma prioridade em relação aos que eu tenho na minha cabeça. Então se tem gente pedindo algum assunto específico, esse assunto sempre dá mais vontade de gravar. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Fuuuui.